Meus queridos irmãos, estamos aqui no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, eu, irmão Norton Valadão Panisi, grão-mestre da Grande Loja do Rio Grande do Sul, irmão Lucas Sitiá, do Grande Oriente do Brasil, com o objetivo deste momento de trazer para vocês uma campanha que a gente pretende lançar neste momento. Queremos dizer de antemão que estamos aqui neste local, não é o ideal, mas é o local mais arejado, por isso não estamos usando as máscaras devidas, mas estamos mantendo a distância adequada e também estamos neste local, como eu disse, que o arejamento é o maior possível que você pode conseguir. Meus queridos, então, eu queria dizer que estamos neste momento lançando esta campanha com o objetivo de arrecadarmos no mínimo 10 toneladas de alimentos ou bens de higiene pessoal para aqueles mais carentes de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, em cada local onde houver uma loja das nossas potências, não importa se é do Grande Oriente, do Grande Oriente do Brasil ou da Grande Loja, nós vamos trabalhar com este objetivo. Os dados da campanha serão encaminhados depois para todos os irmãos através das áreas de comunicações de cada potência. Então, este é o nosso objetivo e contamos com o apoio de todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Os queridos grão-mestres, meus irmãos todos, boa tarde. Sem dúvida nenhuma, é um prazer e um privilégio poder participar deste projeto. Acreditamos, como todos acreditam, que juntos, sim, somos mais fortes. E é realmente um privilégio que a gente possa vivenciar na condição de grão-mestre um momento como esse em que as nossas potências se unem efetivamente, em que nós corporificamos de fato a maçonaria unida do Rio Grande do Sul. E isso, tenho certeza, meus irmãos, há de orgulhar todos nós, principalmente porque estaremos irmanados em um projeto de assistência aos nossos seres irmãos, perante Deus, os mais necessitados. Grão-mestres, demais irmãos, sabemos todos que essa pandemia está trazendo efeitos devastadores para o mundo e não de forma diferente para o Rio Grande do Sul. E, de certa maneira, estamos reagindo de uma forma muito proativa, fortificando nossos laços, e a maçonaria não está inerte perante a isso, pelo contrário, ela está estendendo as mãos para todos aqueles que necessitarem. Nossas lojas das três obediências estão de braços abertos para bem agir, para bem ajudar, para coletar todos aqueles donativos que possam ser necessários. as nossas fundações estão aqui presentes, representadas, também assim o farão, de uma forma que todos estão de mão dadas para enfrentar esse grande desafio. Vamos juntos. É importante que se diga, meus irmãos, que esse projeto, essa campanha, será levada pelas nossas duas fundações, a Fundação Maçônica Educacional e a Fundação Sanjô. Assim, todos os bens, todos os valores que serão arrecadados serão administrados por essas duas fundações que depois farão a devida prestação de cotas. que vocês estão fazendo as duas fundações , 012